Estamos de volta com vídeo novo? Não, com o mesmo vídeo, parte 2. Por quê? Porque a gente esqueceu de muita gente e a gente não sabia de muitos outros, mas graças a vocês que deixaram um comentário lá no primeiro vídeo que a gente fez que está aqui, a gente resolveu fazer a parte 2 porque tem muita gente que não poderia faltar nessa lista. Então, segue aqui pra vocês outras pessoas que também saíram daqui da Austrália no Made in Australia 2. Bora lá, então? Dessa vez nós vamos começar com atores australianos famosos aí pelo mundo. Esse aqui, realmente, se vocês não tivessem falado pra gente, eu não sabia, mesmo porque a gente não assiste a série Vikings, que a gente deveria assistir, por sinal, né? Eu também, Ana. O personagem principal se chama Ragnar Lothbrok, na série, e ele também é australiano, gente. Esse ator, chamado Travis Fimmel. E aí, depois, eu comecei a reparar na feição dele, realmente ele tem cara de australiano, né? Outro ator aí que vem de uma série mega famosa e que a gente também não assiste e que talvez a gente deveria assistir é o Jesse Spencer, que ficou famoso pelo personagem Dr. Robert Chase, na série House. Outro aí que citaram nos comentários e que a gente achou legal comentar aqui é o Daniel Ricardo, que é piloto de Fórmula 1. Ele é tipo o Felipe Massa, aqui da Austrália, ele está lá na Fórmula 1, mas nunca ganha porra nenhuma. Ai, coitado, ele está notando essa temporada, eu vou dizer. O Sportista deve ter um monte australiano aí, mas como o Fórmula 1 é um esporte mundial aí, que está na televisão no mundo inteiro, inclusive do Brasil, e os brasileiros gostam de Fórmula 1, o Daniel Ricardo, ele é australiano. E sim, é Ricardo, e a gente achava que era Richardo, Ricardo, Ritiardo, mas não é Ricardo mesmo. Mas você sabe que o time olímpico da Austrália foi muito bem nas Olimpíadas do Rio, né? É, eles incentivam muito o pessoal aqui a praticar esporte desde novo, então acho que é por isso que eles produzem tanto talento no esporte, né? Se a gente fosse falar o nome da galera aí que está fazendo sucesso pelo esporte, a gente ia ter que fazer uns três vídeos, né? Vale aí o registro que a Austrália também exporta muitos esportistas aí pelo mundo. Agora vamos para a galera da música. A primeira é a cantora Kylie Minogui. Ela é uma cantora, atriz, dançarina, super famosa aqui na Austrália. Depois que vocês falaram, eu fui pesquisar. Ela foi uma das artistas australianas mais premiadas daqui. E ela tem uma música muito famosa, que depois que eu procurei, a gente ouviu, eu falei, gente, essa música é dela, é da Austrália, eu não sabia. Escuta aí. Né, gente? Essa música tocou pra caramba no rádio. Agora uma que a gente realmente esqueceu de falar, e a gente sabia que ela era daqui, mas sei lá por que, a gente esqueceu. Foi uma puta falta nossa, porque ela está aí estourando nas paradas aí, é super famosa e não poderia faltar nessa lista, que é a Sia. Claro, por que não? Ela é dona desta música aqui. Pois é, ela é dona desta música aí, e ela é também uma puta compositora, porque ela tem feito música pra vários e vários cantores famosos, como Diamonds, da Rihanna, foi ela que escreveu, e Titanium, do David Guetta, que também é super famosa, também foi ela que escreveu, e está aí estourando nas paradas, e ela não gosta de mostrar o rosto pra ninguém, porque ela não quer ser famosa. Ela quer ser famosa, mas ela não quer ser famosa. Mas ela já mostrou o rosto dela, né? Agora ela já parou com isso, ela já está mostrando o rosto por aí. Mas aqui na Austrália ela já era famosa desde muito antes, e ela mostrava o rosto numa boa, né? Agora, depois que ela começou a ficar mundialmente famosa, que ela parou de mostrar o rosto. Mas enfim, agora vamos pras bandas, a minha parte favorita. Essa banda foi uma das mais citadas nos comentários, e eu tenho que confessar pra vocês que, sim, eu sabia que eles eram australianos, e foi outra que a gente esqueceu de colocar no vídeo. Essa daí foi imperdoável. A hora que vocês falaram que é o mito cake, que a gente tinha esquecido, ai, que raiva. E ela não podia ficar de fora, gente. É o Midnight Oil. Midnight Oil é uma banda lá antiguinha, lá nasceu nos anos 70, aqui na Austrália. E eles têm uma música muito famosa, que eu adoro, que é essa daqui. Escuta aí. Gente, essa música é um clássico, tanto aqui, quanto no mundo todo. Então é uma banda muito legal, muito clássica, que realmente não poderia ter ficado de fora da nossa lista, né? Mas tá aí, Midnight Oil. E agora também uma banda aí, que, pô, eu acho difícil alguém não conhecer, que são os Bee Gees. São os três irmãos que nasceram no Reino Unido, e eles vieram muito pequenininhos aqui pra Austrália, moraram em Radcliffe, que fica bem perto de Brisbane. E aí eles começaram a fazer sucesso aqui na Austrália, tanto é que lá na cidade deles, tem até uma estátua deles, lá de quando eles eram pequenos, e daí eles saíram daqui pro mundo. E quem que não conhece, essa música, gente, escuta aí, ó. Pois é, os Bee Gees também não poderiam ter ficado de fora da nossa lista, né? Jamais. E a última banda, e não menos importante, é o Air Supply, que na verdade não é uma banda, é uma dupla, é um duo, que nasceu aqui na Austrália, e fez sucesso a partir daqui. Eles tocam soft rock, aquelas músicas românticas, que tocam o seu coração. Eles fazem sucesso desde os anos 70, e pelo nome, muita gente pode não conhecer, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram essa música. Se liga aí, ó. Pois é, gente, é um clássico essa música, e eles têm muitos outros sucessos românticos aí, que embalaram o coração da galera. E, inclusive, eles fazem sucesso até hoje. Quando eu fui pesquisar, eles tão fazendo tour aí, os vento inteiro, meu. É, e eles regravaram um grande, grande, grande sucesso, que foi regravado por milhões de artistas, e ficou super famosa, que é esta música aqui. Eu duvido você escutar essa música e não ter a mesma reação que a gente aqui. É um clássico, gente. Não, podia ficar de fora também. Bom, galera, então é isso. Muito, muito, muito obrigado por vocês que comentaram e lembraram a gente de vários cantores, por terem falado de outros cantores e pessoas que a gente nem sabia. Muito obrigado mesmo. Tá aí o Made in Australia 2, as pessoas que a gente deixou de falar lá no primeiro. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá aquele joinha pra gente. Se chegou agora, se inscreve aqui no canal. Não, 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 não.